Olá, apaixonados adeptos do Benfica! Gravo este vídeo para informar, junto com o Benfica, que neste momento de minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol. E como não poderia ser diferente, quero celebrá-lo com muita alegria, juntamente com cada um de vocês. Convido a todos para que amanhã, a partir das 19h30, compareçam no Estádio da Luz para darmos início a mais uma época e também os momentos finais da minha carreira profissional de futebol. Contamos com a presença de todos. Um grande abraço e nos vemos amanhã. Carrega Benfica!